Como está? Eu quero falar sobre o famoso óleo mineral, que é dado desde crianças da tenra idade, que tem problema de intestino, até pessoas bem idosas. Será que pode ser usado? Tem riscos ou não existem riscos. É um vídeo extremamente prático de utilidade pública, eu diria. Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, cirurgião especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E antes de começar o vídeo, eu te convido a fazer parte do nosso time, da nossa família Planeta Intestino. Tem muitas pessoas que nos assistem, mas não são inscritos, eu te convido a se inscrever. É totalmente gratuito, clica onde diz embaixo, inscrever-se, vai aparecer imediatamente um sininho. Se você clicar, você vai ser avisado que nós estamos com publicações atualizadas. E uma coisa que eu te peço sempre, faça agora para não esquecer, dê um like, curta, isso aqui é extremamente importante para fortalecimento do nosso canal. O canal é meu e o canal é teu. E se você não está ainda lá no Instagram, é dr.fernandolemos, dr.fernandolemos. Eu te espero lá. Tem publicações diferentes do que nós temos aqui no YouTube. E é um canal muito importante, que eu trago coisas muito práticas do meu dia a dia, cirurgias, dicas de pacientes. É muito legal, te espero lá. Pessoal, óleo mineral. Muitas pessoas têm me pedido para falar sobre óleo mineral e eu me arrisco a dizer, sem estar com estatísticas na minha mão, que o óleo mineral é um dos componentes, é uma das substâncias, é um dos produtos mais usados no mundo todo para funcionamento do intestino. Porque quem é que prescreve óleo mineral? Pediatra prescreve, clínico geral, médico que trabalha em ESF, imposto de saúde, secretarias de saúde, geriatras, gastros, muitos proctologistas. Então é algo que é prescrito e eu cheguei a pesquisar. Existe nos cinco continentes. Então óleo mineral é algo muito vendido, muito consumido, só que eu acho que falta um pouco de orientação em relação a dose, em relação a efeitos colaterais, porque tudo parece que é algo extremamente inofensivo, pode usar, não tem cuidado nenhum, pode usar qualquer dose. Vamos começar? O óleo mineral é proveniente de quê? Quer se surpreender? Do petróleo. É uma destilação do petróleo bruto e você chega no famoso óleo mineral. Ele cria, na verdade, no intestino, desde o intestino delgado até o intestino grosso, principalmente, um selo. É um selo lubrificante. Muitas pessoas gostam de dizer que o óleo mineral só lubrifica as fezes. Não, ele lubrifica a camada do intestino, que nós chamamos de mucosa, que é o tapete interno do intestino. E com isso, as fezes que já ficam mais com esse emoliente, com esse lubrificante, conseguem resbalar, conseguem ultrapassar as barreiras intestinais e chegar até o reto e ser expedido pelo ânus com mais facilidade. Aqui eu já vou fazer um adendo. Pessoal, o óleo mineral serve para constipação intestinal, intestino preso leve. Não adianta pessoas com constipação intestinal moderada, para grave, que passam mais do que 5 a 6 dias sem defecar, ficar utilizando óleo mineral. Não adianta e nem vai fazer efeito. Procure o seu coloproctologista, um especialista, para te orientar. Porque eu escuto muito em consultório, pacientes chegando a mim, mulheres e homens, obviamente que mulheres têm mais constipação intestinal do que homens, dizendo, doutora, eu estou usando óleo mineral em tal dose, que logo nós falaremos qual é a dose certa, qual é a quantidade que é segura e qual é a quantidade de dose que pode trazer riscos para a tua saúde. E dizem, doutor, eu tomo tanto de óleo mineral há muito tempo e não faz nem cócegas no meu intestino, como é um termo popular. Realmente. Não esqueça, óleo mineral é para constipação intestinal leve. Eu diria que o óleo mineral, ele anda lado a lado com a fibra, no sentido de efetividade em relação à constipação intestinal. Pessoal, óleo mineral faz bem para o intestino? Para quem tem intestino preso? Faz. Antes que eu comece a falar alguns efeitos colaterais, as pessoas dizem, ó, doutor, Fernando Lemos está dizendo que óleo mineral não é bom? Não. É sim. Não está errado um pediatra prescrever para uma criança, um clínico prescrever para um adulto, para um jovem. Não está errado, não. Mas assim, ó, cuidado com algumas coisas que é pouco falado. O óleo mineral, ele pode ser aspirado, ou seja, você vai tomar e você, vamos dizer, entre aspas, um termo bem simples para você entender, você ou a criança acontecer de se engasgar e esse óleo mineral, em vez de ir pelo esôfago, vai pela traqueia e entra no lado errado da glote, da epiglote e vai para o pulmão. E isso aí causa uma pneumonia severa, uma pneumonia lipídica, porque é um óleo, uma gordura que vai ir para o pulmão. Então, muito cuidado quando você, pai e mãe, for dar para uma criancinha, coloque ela sentadinha e dê bem devagarinho, porque, na verdade, o óleo mineral é muito líquido e é fácil da criança, às vezes, tomar e se engasgar. Também cuidado com idosos acamados, que você vai dar o óleo mineral com ele deitadinho na cama para não aspirar, tá? E outra coisa, cuidado com pessoas que têm refluxo severo, hérnia de hiato, que é a hérnia do estômago muito severa, e, muitas vezes, tomar o óleo mineral bem tarde da noite e acontecer um refluxo noturno, logo depois que você pega no sono, pessoas que têm facilidade para dormir e aspirar e ir para o teu pulmão. Então, eu não sugiro tomar o óleo mineral, você tomar e logo deitar, tá? Toma, no mínimo, esperar de 30 a 45 minutos para você tomar e para você deitar. Então, cuidado com a aspiração do óleo mineral. Outro detalhe, em muitas pessoas, o uso contínuo, mais prolongado do óleo mineral pode causar coceira no ânus. Eu tenho pacientes que chegam a mim e têm coceira anal, disseram, doutor, já tomei remédio para vermes, já usei pomadas, eu estou secando bem o meu ânus, e eu começo a investigar, a pessoa já usa óleo mineral há bastante tempo. É uma das causas de prurido anal, que é a popular coceira anal. Outro detalhe que é pouco falado. Cuidado pessoas que tomam óleo mineral durante muito tempo, doses elevadas, que pode acontecer déficit de absorção das vitaminas que são lipossolúveis. Não esquece que o óleo mineral, ele é oleoso. E as vitaminas lipossolúveis, que é a A, a D e a K, podem se ligar e serem expelidas sem conseguir ser absorvidas no intestino delgado. E a pessoa acabar tendo uma A-vitaminose, uma deficiência de vitamina A, D e K. Por isso que você tem que usar o óleo mineral dentro da dose correta. E outro detalhe, que esse sim, é muito a ver com a minha especialidade, com o coloproctologista. Pessoal, você vai entender por que eu nunca prescrevo óleo mineral isolado para os meus pacientes. Não prescrevo. Nada conta quem prescreve, mas eu como especialista, olha, eu não me lembro a última vez que eu prescrevi óleo mineral para algum paciente meu. Geralmente eu dou associado, inclusive, nós vamos deixar no finalzinho do vídeo, tem um outro vídeo que eu falo sobre um preparado de óleo mineral, leite de magnésio e água de coco, que eu gosto de utilizar. Mas usar ele isolado, dificilmente eu uso. Por quê? Primeiro, as pessoas que chegam a mim, geralmente são pessoas com constipação demoderada para grave. Ponto. E a segunda coisa, pessoas que têm dores na região reto canal anal e ânus, na parte baixa do intestino, onde vai ser expelidas as fezes. Se a pessoa tiver uma laceração, ou tiver uma fissura, esse óleo mineral que vai vir junto com as fezes pode se localizar e ficar aderido nessa laceração, nessa ulceração e dificultar mais ainda a cicatrização e causar algo que nós chamamos de oleoma em canal anal. Então é um dos motivos que eu não utilizo muito o óleo mineral, porque eu tenho muitos pacientes que têm patologias na região do reto, no ânus, e dizem, doutor, eu estou com sangramento, eu tenho dor para defecar. Então até eu examinar o paciente, eu tenho muita cautela de orientar algum médico que me liga, ou algum médico que está num plantão, ah, dá óleo mineral. Então geralmente não é algo muito comum do meu arsenal terapêutico prescrever o óleo mineral. Pessoal, quais são as doses corretas? Crianças menos do que 6 anos pode variar entre 2,5ml até 15ml. Geralmente abaixo dos 3 anos você começa com 2,5ml e você vai aumentando de 2,5ml em 2,5ml até chegar no máximo de 15ml. Dos 3 anos para cima geralmente você pode subir de 5 em 5ml. Eu não sugiro passar de 15ml, podendo chegar até 20ml nessa faixa etária. Dos 6 anos para cima você já pode aumentar um pouquinho a dose, chegar até 30ml. Em adultos nunca passar dos 40ml ou no máximo 50ml. Entendeu? Abaixo dos 6 anos sugiro ficar até os 15ml, no máximo 20ml. Dos 6 anos para cima vai aumentando um pouquinho e adultos nunca passar de 40ml para 50ml. Porque olha algo interessante. Isso aqui é algo de alguns poucos estudos. É algo especulativo. Eu não estou aqui dizendo que isso é algo firmado, com comprovação científica. É algo que se tem estudado. Tem alguns estudos que estão mostrando que o uso abusivo de óleo mineral acima de 50 a 55ml por dia tem um poder teratogênico, ou seja, de causar câncer ou tumor em alguns órgãos, entre eles o estômago e o intestino, por causa da destilação do petróleo, que é o óleo mineral e na verdade é um componente que não deveria ser utilizado em grande quantidade porque pode acabar alesando a mucosa de alguns órgãos. Mas isso é apenas especulativo. Outra coisa que eu vou dizer para vocês. Cuidado quando for comprar o óleo mineral em alguma farmácia para não vender em óleo vegetal e óleo animal. Eu tenho pacientes que estão dizendo, Doutor, eu comprei o óleo vegetal. O óleo vegetal é derivado de plantas e sementes. E o óleo animal é derivado do peixe. Por exemplo, o óleo de fígado de bacalhau é um óleo animal. Quando você for comprar para o intestino do teu filho ou para o teu intestino, compre o óleo mineral. Não esqueça que esse vídeo é muito prático e eu preciso que você me ajude a compartilhar ele. Clica e diz em compartilhar. Compartilha para grupo de WhatsApp. Vamos fazer esse vídeo chegar nos mais distantes países deste mundo. Não esqueça, eu te espero lá no nosso Instagram. dr.fernandolemos dr.fernandolemos E na descrição do vídeo aqui embaixo, se você abrir a descrição, tem também um link gratuito ali do Telegram, que é um outro grupo que nós temos fechado, que é gratuito também se você quiser fazer parte. Eu também te espero lá. E se por acaso você não deu um like, dê. Vamos dar um recorde de likes nesse vídeo aí para o YouTube poder entregar para mais pessoas e nós beneficiarmos pessoas com informação de qualidade, informação especializada. E eu te espero num próximo vídeo. E se você não é inscrito, te inscreva. Eu te espero no Planeta Intestino. Abraço a todos.